Fala galera, bem-vindos ao mundo da tarde, vou estar com mais um vídeo para vocês no canal de Minecraft, velho, e vamos lá. Se a gente quer explorar aquela nossa fortaleza que achamos ali no Nether, a gente precisa de mais equipamentos, né? Então eu preciso de diamante, então a gente vai descer na nossa mina e ver o que a gente acha e tentar pegar diamante, né? E temos o visitante aqui, né? Vocês viram? Eu ia tentar empurrar ele ali para o portal de volta, para a casa dele, mas aí ele não quer ir. Aqui não é seu mundo, velho, eu sei que aqui é melhor, eu sei, mas aqui não é seu lugar, velho. Ou você quer ficar? Se você quiser ficar, tudo bem. Você pode ficar, tá bom? Você pode ficar aí. Enfim. Deixa eu ir lá para baixo na nossa mina e tentar achar diamantes. Eu só preciso ver se eu tenho mantimento para levar. Quinze diamantes não dá para nada, tá ligado? E por mais que eu tenha já a picareta e a espada, a gente precisa de mais. Uma comida a gente tem. É bom a gente levar mais uma picareta. Mais duas, aliás. Vamos fazer a nossa picaretinha aqui. E aí? Maluco. Essa é a minha casa, velho. Tudo bem, você quer ficar aqui, você fica. Vai a minha casa. Você não pode tomar a minha casa de mim, né, velho. O episódio de hoje começou todo estranho, né, rapaziada? Começou com Pigman aqui no mundo da superfície. Ele está ali agora, olha lá. E tem esse cidadão aqui na minha casa agora. Bom, vamos lá. Tocha. Tocha. Não temos tochas suficientes ainda. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho carvão. Tem. Vamos lá. Acho que assim é o suficiente já. Na verdade, a gente precisa de pauzinhos primeiro. Show. Mais um aqui. Show de bola. Vamos. Colocar aqui. A comida nós temos. Podemos levar mais se precisar. Mas eu acho que não é necessário, não. Vamos lá. Vamos descer. Agora. E vamos lá. Vamos ver qual é a altura também que a gente está, né? A profundidade. Que a gente faz mais. Calma, vamos ver se está funcionando isso aqui agora. Agora está funcionando. Ela está de boa. Tem o andar de baixo. Só que a gente precisa descer mais. Deixa eu ver qual é a profundidade. Aqui a gente está. A gente está na 20. Precisa descer mais algumas aí. Descer aqui mesmo. E depois a gente explora mais. Essa mina aqui. Vou fazer isso aqui. Então vamos lá. Show. Ok. Temos lava. Deixa eu ver a camada. Camada 13 a gente já pode começar a achar, velho. A camada 13 aqui já dá para achar. Vamos dar uma provada aqui então. Vamos lá. Vamos lá. Temos ouro. E é bom que eu vou pegando pedra também. Que a gente vai precisar de pedra para ir lá no Nether. Então vamos lá. 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 Vamos lá, continuar quebrando Fechamos ferro aqui Vamos continuar acabando aqui Vamos lá Aqui eu já estou na camada 11, aqui na camada 11 é mais promissor Headstone Vai me dar XP para upar minhas armas É bom Vai precisar de olho também é interessante Deixa eu continuar quebrando aqui Para ver se a gente acha diamantes Mais ferro Barulho estranho Barulho estranho Mas tudo bem Vamos lá Barulho de caverna Morcego e tal Aranha Continuando aqui rapaziada Até agora nada Até agora nada diamante A gente deixou com os minérios Mas nada de muito importante também Tudo bem?